E a segurança no espaço aéreo, o combate ao terrorismo e o patrulhamento da costa vão ganhar atenção especial com a Copa do Mundo. Esses são alguns dos assuntos do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado desta noite é o ministro da Defesa, Celso Amori. O ano passado já houve uma boa coordenação, mas esse ano essa coordenação está sendo ainda muito mais acentuada com os elementos da Polícia Federal e os elementos das Forças Armadas e também das Polícias dos Estados, porque elas terão que fazer a maior parte do patrulhamento efetivo, do policiamento das ruas, está sendo feito já desde antemão com muito cuidado, com muita atenção. E além das outras tarefas que nós também, e são específicas das Forças Armadas, que serão questões como ligação à defesa antiaérea, a questão do combate ao terrorismo, enfim, as outras, o patrulhamento, quando for o caso da costa. Então, tudo isso está sendo feito com grande antecedência, grande coordenação, não só interna dentro das Forças Armadas, mas também com as outras agências que estarão envolvidas, especialmente, digamos, a ABIN, na parte de inteligência, a Polícia Federal, na coordenação também do conjunto, e as Polícias Militares dos Estados.